Não aprende, toca, pô. Você pega uma só, só isso aqui que pega. Não tem nada na mão, é. Vai cortar, isso é aço. Você quer rujar? Tá, levou normal. Eu vou dar uma constância menor do que essa, 0,9. Copie, hein? Eu vou dar uma constância menor do que essa, 0,9. Iar sozinha menor. Eu vou dar uma constância menor do que essa, 0,9. Iar sozinha menor do que essa, 0,5. Nós d'alcança, esqueça-lhe Eu alegro-me Não, pode me cantar, então interaço, dá um bola É, vai continuar, vai continuar Like, sorry, sorry E o que disse, baby Baby, can I hold you tonight 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 You got to let the child Ruby, my 34 Baby, can I hold you tonight Baby, can I hold you tonight May the last time ねぇ I love you I love you You're the most I love you O que é isso? Baby, give my soul, you're my time Baby, give my soul, you're my time Baby, give my soul, you're my time I'm gonna try, I'm gonna try, I'm gonna try Baby, give my soul, you're my time I'm gonna try, I'm gonna try Baby, give my soul Baby, give my soul Baby, give my soul